Travai 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 Tende Koutadigoum Nan men Diakoutmoum Soudo Mastecle Koutadigoum Nan men Vie alfom Soudo Mastecle Jum'gong'pam Lalequite Deme Ma veniu Lotto Travai 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 Tende Travai 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 Avec Kouta 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 – Mbanda Ba Nett – Sous-tous Mbanda Ta Lalequite Travai, map, travai, map, travai, aveu Zaca-me, tem, travai, zaca-me, tem, travai Mas você, se tem, map, travai, senhor Zaca-me, tem, travai, lá na habitação, e Map, travai, aveu Zaca-me, tem, travai, oh, zaca-me, tem, travai Mas você, se tem, map, travai, senhor Zaca-me, tem, travai, lá na habitação, e Map, travai, aveu Zaca-me, tem, travai, oh, zaca-me, tem, travai Zaca-me, tem, travai, oh, zaca-me, tem, travai Zaca-me, tem, travai, oh, zaca-me, tem, travai Amém. Amém.